Hey! Galerinha Simmer, aqui é a Mistura TV Sims, estamos de volta com o T-Sins 3 com a série dos Abandonados e no episódio anterior nós rejuvenescemos a Marina e ela ficou linda porque eu fiz uma transformação também da aparência dela. Então nesse episódio, como é feriado aqui no jogo, deixa eu só confirmar se é mesmo, é, é, diversão de verão porque é dia do lazer. Então eu vou fazer o casamento entre Dylan e, como que é seu nome mesmo? Marina, tá? Vai ser lá no parque, porque eu acho que já tá tudo lá mesmo, não tá? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui só pra confirmar. Não, eu tirei os enfeites? Gente, eu nem me lembro de ter tirado os enfeites aqui do casamento da Madison. Ou com a mudança de... com a mudança de, como que fala, de festivais que tiraram? Eu não me lembro, credo, só tô esquecida. Meu Deus, mas vai ser aqui mesmo o casamento dele. Eu vou fazer uma arrumação rápida. Deixa eu ativar o testing. Testing. Sheets. Enabled. True. Tá bom, pronto. Construir neste lote. Então eu vou fazer bem aqui no cantinho. Não. Acho que vai ser de assim. Deixa eu comprar aqui o arco de casamento. Aqui tem praia? Tem, mas a praia é cinza, né? Meio cinza. Esse aqui é um arco mais de casamento na praia. Tem esse arco, vai ser esse aqui. Porque vai ser diferente do da Madison. Então eu vou deixar aqui assim. Deixa eu fazer tipo uma cerquinha. Passando no chão de assim. Não. Só pra conseguir colocar certinho. Ai! Eu não consigo puxar aqui. Só pra ver se eu consigo colocar certinho aqui. Um tapete vermelho, digamos assim. É, eu precisava colocar aqui. Aí eu tiro a cerca e puxo o outro aqui. É, não vai dar certo. Ah, que chato! Tem muita limitação, né? Mas eu vou deixar assim como se fosse proposital. É, aqui vai ficar o arco. É, aqui vai ficar o arco. E deixa eu pegar cadeiras. Vou deixar tudo certinho. Porque daí quando ele acordar, nós já podemos vir fazer o casamento dele. Vai ser essa cadeira aqui mesmo. Apesar que ninguém senta pra assistir, né? O que é bem triste. Você organiza tudo bonitinho e o pessoal fica de pé. Atrapalhando o casamento, na verdade. Ao invés de sentar pra assistir. Eu acho que eu vou deixar a cadeira de assim. Ficou bonitinho. Então deixa eu arrumar aqui também. Uma assim. E o bom é que não gastamos nada. Nadinha. Eu acho que eu só vou colocar mais três cadeiras aqui. E mais três desse lado. Porque ninguém senta. E aqui eu vou colocar encostadinho a mesa de buffet. Buffet, na verdade, não é? E eu esqueci de cortar o bolo de casamento da Madison. Na verdade, eu esqueci ou não deu certo? Cadê? Aqui eu vou pegar uma branca. E eu tenho que colocar bem aqui atrás uma mesa pra colocar o bolo depois. Eu não sei se dá certo. Eu acho que não dá certo. Pronto. Então já tá mais ou menos arrumado aqui. Pro casamento do Dylan. E eu vou trazer a Marina pra morar em casa. Que bom que eu tenho mod de deixar oito sims em casa, né? Estão ligando pro Dylan. Só que como ele está dormindo, eu não vou atender. Madison acorda. Hoje temos uma festa pra ir. Então vai tomar um banho. Deixa eu ver. Você também. Não, ele não precisa tomar banho. Deixa eu ver como está o Ethan. O Ethan eu vou deixar dormir totalmente. A Emma também. A Maya. E o que você tá fazendo, filha? Era pra você ter ido dormir, sabia? Vai demorar um tempão pra ela acordar, gente. Mas eu vou ter que esperar. Porque eu quero que todas as irmãs vá no casamento, né? Então come rapidinho. Deixa eu guardar. Pronto. Rapidinho. Que eu preciso cuidar de você. Vem usar o banheiro daqui, olha. Eu acho que ela já usou. Então tá. Agora vem dormir. Preciso de você super bem pra hora do casamento. O Dylan também. Vamos aproveitar que ele está dormindo. Depois ele vem aqui usar o banheiro e tomar uma ducha. Vamos comer alguma coisa pra ele não ficar morrendo de fome na hora do casamento. Vamos comer as panquecas. Ele tá quase acordando. A Melanie também, falta pouco pra acordar. E o Kai, gente. Ela tem que conhecer o Kai Leico. Porque ele está super gato. Só de você olhar aqui já dá pra ver mais ou menos. E o cabelo dele eu não mudei. Eu coloquei uma skin, mudei a roupa e deixei ele jovem de novo, porque ele tinha ficado idoso, né? E vamos comer panquecas. Não tá aparecendo a barriguinha da Madison, então nós teremos que trocar a roupa dela. Eu vou até trocar agora. NRA, Master Controller. Avançado. Porque parece que ela não tá grávida. E eu quero que apareça a barriguinha, porque é muito bonitinho. Então eu vou ver outra roupa aqui que apareça. E depois, quando ela ganhar o neném, eu coloco esse vestido de novo nela. Esse aqui aparece. Vou deixar esse aqui porque aparece a barriguinha dela. Tá. E deixa eu ver a sua roupa formal. Tá como se fosse essa. Como a gente vai no casamento, eu preciso trocar a roupa formal dela. É, vai ser esse vestido aqui que provavelmente vai aparecer a barriguinha. E aqui na parte de pijama, esse aparece. Então tá. São as três roupas que vamos usar aqui no jogo, né. O que ela mais usa é a roupa casual e a roupa de dormir. A formal vai ser pra hora do casamento. Porque eu vou ter que marcar. Assim que ele acordar, eu já marco. Deixa eu ver se tá aparecendo. É, tá aparecendo mais que a outra, tá vendo? Olha aqui. Ah, que coisa fofa! Então vem aqui comer alguma coisa. Ela vai... O que eles dizem sobre mim? Os Sims são muito curiosos em saber o que os outros estão falando deles, né. Ele quer pintar. Então eu vou deixar fixado. Ela é uma grande amiga. Ó, não! Madison Scott foi pega com outro sim. Agora tem reputação de traidora. Pode ser difícil estabelecer confiança com uma reputação dessas. Mas ela já está casada e está grávida. Então tem sim como estabelecer uma relação de confiança. mesmo depois de tudo isso ter acontecido, né. E ela nem tinha ficado com outro sim. É porque ela, na época da adolescência, ela tinha um romance... Cadê o menino? Eu acho que era com o Júpiter Belli, se eu não me engano. E por isso que depois que ela cresceu, eu fiz ela ficar com outro sim. E ela ficou com reputação de traidora. Sendo que a Emma fica com todo mundo. Ela vai fazer um hang loose ali? Não, vem comer. Depois você vai marcar sua festa de casamento. Dar festa. Dar festa em. Usa o banheiro. Deixa eu ver. Agora eu preciso que a Maia durma totalmente. Você, filha, depois vem usar o banheiro. Nossa, que tanto toco o celular deles, né. Meu Deus. Tá, esse barulhinho... É da bebezinha, tá. Da hamster, se vocês estiverem escutando. Quando eu falo bebezinha, muitos de vocês acham que eu tenho filho. Eu não tenho, tá. Graças a Deus. Então, agora vocês já sabem o que é, tá. Objetivo. Conserte o encanamento do restaurante para ganhar algum dinheiro. Vou aceitar. Tá, a festa dele vai ser aqui no festival. Não vou deixar com uma festa exclusiva. Festa de casamento. Então, vamos convidar. Deixa eu ver. Vou convidar ela, porque é a namorada do... Do Ita. A sogra da Madson. A irmã do Little Bronson. Ah, não. A do Little é essa. Essa aqui não é. O pai dele. O Kai Leico. Eu vou convidar também. Deixa eu ver. A mulher dele. Eu vou convidar ela, né. Vai que ela não aparece. Esse Vladimir. Porque daí as meninas vão poder falar com eles. Deixa eu ver quem mais. Nenhum da Emma, né. Porque... Não, eu vou convidar o Bial, no caso. Esse aqui é Interesse Romântico da Emma também. E eu posso convidar mais sims. O Rafael Stryker. Tá idoso, gente. Deixa eu ver. Essa é o Vira. Pronto. Vai ser festa de casamento. Vai realmente acontecer às quatro. E eu vou colocar a traje formal. Pronto. O casamento vai começar às quatro. Você deve fazer alguns preparativos mais cedo para o casamento. Como comprar e instalar o arco de casamento com assentos organizados da maneira apropriada para o grande evento. Talvez uma mesa de buffet também. Ok. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá, agora é só esperar. Dar a hora. Eita. Que bom que ele já acordou. Vem aqui. Vamos comer também. Fiquei preparado, né. Agora só falta a Maia, gente. Se ela dormir até a metade ali, já tá ótimo. E alguém nos convidou para uma festa também. Só que não vamos, né. Vamos na festa de casamento do Dylan. Tá quase na hora. O Dylan já tá indo. Eu vou trazer todo mundo pra cá. Visitar com o Bronson, a Emma, a Wita, a Maia e a Melanie. Levanta, filha. Porque você vai ter que vir aqui para o casamento do seu irmão. É, já vai vir. Ok, vamos esperar. Gente, cadê as luzes do festival? Tá, ela chegou. Ela vai se casar com essa roupa mesmo, gente. Porque, né. Ela não está morando comigo. Deixa eu ver onde eles estão. Rápido, gente. Estou esperando vocês. Aparece a barriguinha com esse vestido? Eu acho que sim. O Ethan, a Emma. E só falta a atrasadinha da Maia. Entra aí, filha. Vamos. Aê! De limousine cabe todo mundo. Dá pra ver, pessoal? É. Eu acho que dá. Mais ou menos. Sério que vocês vão pegar o metrô ainda? Por que não usou a limousine para ir até lá? Meu Deus. Eu preciso começar o casamento. Só vou esperar eles chegarem. A gente já inicia, tá? Você não está andando em cima dela, não, né? Pelo amor. Não. Deixa eu ver. Já está chegando. Um romance é três... É... Um romance e três é demais. Você teria que pegar leve para que o grupo fique normal. Quer fazer isso? Tá. Vamos pegar leve. Ele está contando histórias de terror para ninguém, gente. Vem casar. Eles chegaram? Chegaram. Deixa eu trazer eles para cá, senão... Vem para cá. Ela precisava consertar o encanamento. Mas estamos todos aqui para assistir a cerimônia. Não sei porquê. Está tudo escuro. Cadê as luzes desse lugar? Vamos nos casar. Deixa eu ver. Casar. Ai, que lindos. Estão indo casar. Cadê o Kai? O Kai está aqui, ó. Preciso que a Melanie vá falar com ele. E tem um carinha que... Que a Maya também está andando em cima, que é o vampiro. Eu convidei ele também para vir para cá. Ela não está com um vestido de casamento, mas o que importa é o amor dos dois. Kai, por favor, né? Aproveitando que ele está aqui, olha ele como ficou com a Tito. Ele é muito gato, gente. Ele é, assim, muito diferente dos outros que tem aqui na cidade. Então, é os que eu mais gosto. Sim, os que são diferentes. Está logo, vocês dois. Aê, acendeu a luz. Finalmente. Pronto. Tem um bichinho andando ali. Vai, começou. Espera aí, deixa eu ver aqui se o pessoal está... Olha, tem gente sentada. Que milagre. Gente, será que eu tinha que colocar sempre os... Os bancos dessa forma? Olha a barriguinha da Madison, que linda. Ah, meu Deus. Eu acho muito fofo essas coisas. E eles estão sentados. Isso é um milagre. É um milagre. Vamos continuar aqui com a cerimônia. Não. Está apertando toda hora para compartilhar. Ai, que fofura. Ela é mais alta que ele. Eu acho que é por causa do salto. Ela vai morar com a gente. Já está aqui, tudo certinho. Aqui, Marina. Ok. E ela veio com os simoleons. Gente, eu não vou tirar igual eu não tirei do... Como é o nome dele mesmo? Do Little Bronson. Então eu não vou tirar o dinheiro dela também, da família. Nossa, a casa está ficando cheia, meu Deus. Agora tem mais a Marina para nos fazer companhia. E eu vou ver se as meninas já conseguem falar com os carinhas que a gente está dando em cima. Ai, que legal, que legal. Já aconteceu o casamento. Eu nem acredito que o Dylan já casou. Quem casou primeiro foi a Madison, né? A Madison, na verdade, foi a primeira que eu criei. Pronto. Dá um beijão nela. E vou ver... Ficar fogoso. Acariciar rosto. E... Beijar. Não, vamos dar a massa, no caso. Não. Isabelle, meu Deus. Pronto. Dylan já se casou no feriadão aqui. Olha que bonitinha a barriga dela, gente. Eles todos batendo palmas. Que legal. Jogando arroz. Obrigada a todos por terem vindo aqui no casamento. Já deixa eu colocar a Melanie para conversar aqui com ele. Amigável. Alegreiro dia. Né? Não vamos chegar dando a louca aqui, dando em cima, senão eles não vão gostar. Ele não vai gostar. Deixa eu ver. Conversar sobre a chuva. E cadê o outro que é vampiro? Vampiro? É você? Não. Eu acho que o vampiro não veio. Você tem que conversar com ele. Eu já coloquei aqui. Perfoto tirada. Ela fazendo pose. Vai, fala com ele. Ele vai embora. Você é muito lenta, Melanie. Pelo amor de Deus. Vem patinar, então. Um grande ânimo. Batize uma bebida em homenagem ao William Fungman. E reporte-se a Tiara Angelista. Relacionamento melhorado. E Simoleons. Se é o vampiro que a Emma está gostando. Cadê? Cadê? É... Eu confundi ele com o que... A Melanie está gostando aqui também. Cadê? Esse aqui. Porque os dois são vampiros, né? Então eu confundi. Cadê? Vamos patinar. Vou trazer a Maia aqui também. Até você. Ela não pode. Essa interação não pode ser realizada por uma sem grávida. Tudo a ver, né? Porque eles levam um tombo aqui. E grávida não pode cair. Então tudo a ver. Deixa eu ver. O Ethan já foi embora pra casa. Vem patinar aqui com a sua esposa. Vamos patinar. Aproveitar. A Madison não pode, tadinha. Cadê a Maia? A Maia eu acho que estava indo embora. Bem provável. E onde eles estão tem paparazzi, né? Está lotado de paparazzi. Eu não sei se o Sirpa comida são... Ah, estamos com bastante dinheiro, né? Então, como a Madison não está patinando, vamos servir aqui. Mas está mais confiante em sua capacidade de patinar. E agora está deslizando pelo rink com facilidade. Então vamos servir aqui. Você está com fome? Deixa eu ver se algum deles estão com fome. Não, na verdade ninguém. Vamos consertar o encanamento, Emma. E você, Madison, vamos pra casa porque está chovendo. Você está gravidinha, não é bom. Então vamos pra casa. E deu tudo certo. Dylan está sendo conhecido pela cidade agora. Deixa eu ver que nível que ele é de celebridade. Nível 2. Então, meus amores. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. Tchau.